Bom dia, bom dia! Hoje é segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023. Vamos para a nossa meditação de hoje, Uma Vida com Propósito. Existe bem e mal? Nosso texto está na terceira carta de João, no capítulo 1, versículo 11. O apóstolo João foi um grande discípulo, mas no princípio nem foi tanto assim. Queria resolver tudo pelo braço, pela força. Mas após sua verdadeira conversão, ele foi transformado para o discípulo do amor, o discípulo amado. Um homem que tinha amor no coração e que amava as pessoas e mais ainda a Jesus. Somente o poder de Deus pode nos transformar. Quando encontramos a Cristo e o aceitamos como nosso salvador, podemos ser transformados. E aí o milagre acontece. Porque vivemos num mundo onde existe o bem e o mal, apesar que algumas pessoas não acreditam. Já fui questionado algumas vezes, será que existe mesmo o bem e o mal? Essa separação de forças? A Bíblia nos deixa bem claro que houve rebelião no céu e Satanás e seus anjos foram expulsos. Estavam em confronto com Deus, em total rebelião, em franca desobediência ao Criador. É isso que o pecado faz. Nos torna rebeldes. Nos torna desobedientes à vontade do Senhor. O mal existe sim. E Satanás é o autor do mal. E ao contrário dele, temos Deus, o autor do bem, o autor do amor. E essa luta chamamos de o grande conflito. O grande conflito entre o bem e o mal. Muitas coisas nós não temos acesso. Não sabemos o que acontece por detrás dessa grande cortina que nos separa de Deus. Que nos separa do grande Criador que o pecado deixou. Há uma luta por você e por mim. De um lado, Deus está cada dia mais nos buscando. Através do Espírito Santo, nos alcançando. Nos chamando ao arrependimento para voltarmos para Deus. Do outro lado, está o príncipe desse mundo. O anjo caído. Satanás. O diabo. Tentando nos afastar do caminho do Senhor. Colocando propostas, luzes da cidade, atrações para que nós nos desviemos do caminho da salvação. Por isso, precisamos parar. E pensarmos. De que lado eu estou? A quem eu estou escolhendo? Muitos acham que pelo fato de não escolherem servir a Deus, estão num caminho diferente. Não escolheram nem a Deus e nem ao mal. Esse é um grande engano. Quando rejeitamos a Deus, automaticamente estamos aceitando a proposta do grande inimigo de Deus, que é Satanás. A Bíblia nos diz, Hoje nós temos a oportunidade de tomarmos essa decisão. A decisão de estarmos ao lado do Senhor. João escreveu essa carta aos fiéis e mandou por intermédio de uma pessoa. O nome dele? Diótrefes. Que não era um bom exemplo para ser imitado. Por isso, João escreve, Não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Em nossa caminhada rumo ao céu, precisamos cuidar. A quem imitamos? Com quem andamos? Com quem fazemos negócios? Porque muitas vezes, pessoas com caráter mal, que amam a mentira, que amam as coisas desse mundo, podem nos prejudicar. Podemos estar imitando a pessoa errada. O nosso modelo é Jesus Cristo. Precisamos imitar a Deus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem pratica o bem, procede de Deus. Quem pratica o mal, jamais viu a Deus. Que nesse dia você e eu possamos andar na estrada que leva ao céu. Que possamos fazer o bem. Que possamos escolher a quem estamos imitando nesse mundo, para não cairmos em cilada. Quero orar com você. Obrigado, Senhor, por ser o nosso Deus. Por nos ensinar que precisamos imitar o bem. Que precisamos fazer o bem. Porque o bem vem do Senhor. Que o Senhor nos ajude a cada dia mais estudarmos a Tua Palavra, para nos aproximarmos mais do Senhor. E possamos Te imitar. Imitando a Cristo, teremos o nosso caráter transformado. Nos entregamos em Tuas mãos nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz. E te vejo amanhã.